Oi pessoal, eu sou a Nina Pará e eu estou aqui no estúdio Black Dogs para participar da semana Pro 21 por 7. O que é essa semana Pro 21 por 7? É uma semana onde a Pro vai transmitir 21 aulas ao vivo nas suas redes sociais, umas 11 da manhã, umas 5 da tarde e umas 8 da noite. A semana vai ser do dia 16 ao dia 22 de junho, então não perca, não perca essa oportunidade, não perca essas aulas. É uma honra para mim estar participando, queria agradecer a Pro Brasil por esse convite. Bom, a semana Pro 21 por 7 faz parte do Make Music, que é um evento organizado pela Anafima e patrocinado pela NAMI. E esse evento tem o objetivo de mostrar a importância do aprender e dos benefícios da música para a pessoa, né? Então, espero que vocês percebam isso, estudem, façam aulas com professores, presencial, online, façam aulas, estudem e compartilhem o conhecimento. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a minha aula, pode escrever nos comentários aí que depois da transmissão eu respondo. Ou vocês podem me mandar um e-mail, ninabatera.gmail.com. A partitura dessa aula de hoje eu vou disponibilizar lá no meu site, ninapará.com.br. Vai na aba aulas, acesso livre, lá você tem que fazer um cadastrinho gratuito e você tem acesso a vários conteúdos, não só dessa aula, como outras partituras de música, exercício, enfim. Fica à vontade lá. Então é isso. Bom, o tema da minha aula é o que praticar se você só tem 15 minutos. Ou dá pra evoluir estudando apenas 15 minutos? Por experiência própria e também pesquisando outras bateras e conversando com alunos, é melhor você estudar o tempo que você tiver do que não estudar. Isso é um pouco óbvio, né? Então se você tem 15 minutos, 10, 20, 40, 2 horas, aproveite bem seu tempo, porque o tempo é precioso, né? Então essa é a primeira dica sobre estudo. O tempo é precioso, então o tempo que você tiver pra estudar, o que eu falo pra você é que você tem que focar. Foca no que você tem que fazer, faz bem feito pra não ter que ficar fazendo de novo 15 vezes, porque você não tava prestando atenção, porque o celular vibrou, porque, enfim, esse tipo de coisa, né? A segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês é, quando você for estudar, onde você vai estudar? Então o seu material de estudo, o seu equipamento, você vai estudar na bateria acústica, na bateria com pele imuda, bateria eletrônica, só no pad, ou na bateria de borracha, né? Então dependendo da superfície que você tiver pra estudar, você vai fazer um tipo de estudo, né? Você não quer ir no pad e tentar estudar um groove. Vai ser estranho, mas você pode estudar ali técnica, né? Aproveitar o seu tempo no pad pra estudar técnica, estudar contagem, estudar qualquer outra coisa, né? Quando você tem pouco tempo pra estudar no instrumento acústico, sei lá, tem 10 minutos, 15 pra estudar na bateria, antes do ensaio, antes do pessoal chegar pro ensaio, num estúdio, vamos supor. Aí você pega e põe o pad e começa a estudar no pad. Não, né? Vai tocar, meu. Toca a bateria, entra em contato com o instrumento, com as dinâmicas dele. Tocar no pad é muito menos ruidoso e ele abafa um pouco as suas sujeiras. Na hora que você passa isso pra bateria, o negócio vem, né? Então, toca na bateria, né? Então, se você só tem 15 minutos ali com a bateria, aproveita ela, meu. Não vai estudar no pad. Estuda no pad no horário que você não vai estudar na bateria, né? Essa é a dica que eu dou pra quem tem pouco tempo mesmo pra estudar. Porque o ideal é você ter uma horinha ali, pelo menos, ou um pouco mais, que você consegue aquecer no pad pra bateria. Mas a gente tá falando de um mundo que não é ideal, que é o nosso, né? Nosso mundo não é ideal. Terceira dica pros seus estudos. Usar sempre o metrônomo. Eu não sei se dá pra ver esse papelzinho. Usar sempre o metrônomo, meu. Entende o exercício primeiro sem o metrônomo, beleza? Mas depois faz com o metrônomo. Porque o trabalho do baterista é... Grovar, manter ritmo, fazer a galera dançar. Não derrubar a banda, né? Tocar com dinâmica. Então, assim, não custa nada você estudar com o metrônomo, já que você tá com foco, né? E fazer direito, né? Então, estuda com o metrônomo, um pouco sem, um pouco com, mas confere, né? Não custa conferir se tá certo. Se tá no tempo. E a quarta dica é... Contagem. Contar. Estude contando. Por que isso? Bom, eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Que eu comecei a tocar na raça, né? Tipo, toca, senta e toca. Sem contagem, sem nada. E aí, passaram-se os anos. E eu fui ver que se eu não estudasse tudo aquilo de novo contando, eu não ia evoluir. Não ia passar pra próxima fase, né? Pra onde eu queria, né? Nossa, eu quero tocar aquilo ali que aquele cara fez, né? Eu quero entender o que ele fez. Pô, preciso contar. Se eu não contar, esquece. Então, contagem é muito importante. Né? Se você quer deslocar um tempo, colocar uma situação num local diferente. Tocar em compassos diferentes de 4x4. Ou até quando tocar um 4x4 deslocado, né? Com uma caixa num lugar diferente. O bumbum fora. Ou tudo no contra. Você vai ter que contar. Se você não contar, você vai ter que contar com a sua sorte de voltar no tempo certo. E isso é muito perigoso. Entendeu? Então, não custa nada você estudar contando. Né? E o que vai acontecer é que você, de tanto estudar contando, Você não vai precisar mais contar algumas coisas. É meio irônico isso, assim. Você tem que estudar muito contando pra não precisar contar. Mas é isso aí mesmo. Então, é isso. Essas são as 4 dicas pra você estudar. E fazer um estudo que renda, né? Um estudo que você consiga absorver. Enfim. As 4 dicas que eu tenho pra te dar hoje aqui. Então, vamos pro primeiro exercício, pessoal. O primeiro exercício que eu vou passar pra vocês É um exercício que é feito no pad. Então, se você é aquela pessoa que viaja muito ao trabalho E só pode usar o pad. Ou que, tipo, chega meia-noite em casa Depois da faculdade E não consegue estudar Só pode usar o pad. Faz esse exercício Porque vai te ajudar pra caramba. Está me ajudando muito. Esse exercício Está no livro Master Studies Do John Morello Pra quem não sabe quem é Dá um Google aí Vai ver o cara tocar O exercício está na página 55 do livro E se chama The Stone Killer Stone Killer Então, a gente vai fazer aqui A sessão 1 desse livro A sessão 1 do exercício Tá? Que é o seguinte Você vai ter 4 notas por tempo Eu vou fazer em semicolcheio Então, 4 notas por tempo Pra cada mão Certo? 4 notas pra cada mão Do 1 ao 50 São 50 vezes essa repetição Depois você vai fazer 2 tempos pra cada mão Do 1 ao 50 3 e 4 Então, eu vou fazer rapidinho aqui Um reduzido Porque o tempo é curto Eu tenho mais 2 exercícios pra passar Então, seria isso aqui 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 E depois... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 E assim vai. 49 5 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 Então, vocês perceberam aqui que a contagem é diferente, né? Eu não tô contando os tempos. Eu tô contando cada vez que volta na mão direita. Eu até errei o comecinho da contagem, porque eu tô acostumada a contar os tempos. Você vai fazer esse exercício sem rebote nenhum, tá vendo? Minha mão tá fechadinha aqui, ó. Só forçando o pulso. Pra forçar a mesma musculatura e tentar fazer o exercício o mais... com a menor dinâmica a menor dinâmica que você puder. Mais baixinho que der, ó. Segura a mesma mão. Vai fazer isso aqui, ó. Baixinho, tá? Com esse exercício, quem puxou a orelha pra eu fazer ele todo dia foi o Jiba Favre. E, meu, tá dando super resultado. Valeu, Jiba. Agradeço você pelo puxão de orelha, pelas aulas. Vamos lá. Vamos pro... próximo exercício. Que é um exercício... pra melhorar o seu deslocamento de frases no kit. Então, isso aqui que eu vou passar pra vocês é um exercício que... eu acabei criando com a minha necessidade. mas, com certeza, deve ter algo igual em algum lugar aí, porque... nada se cria, né? Então, é um exercício que... você vai tocar quatro compassos de groove e depois você vai fazer quatro compassos de frase em tercina do jeito que eu vou espalhar aqui depois tem a partitura, vocês olham lá e depois são quatro compassos de groove e você vai espalhar, da mesma maneira, três notas por peça só que tocando em semicolcheia. Então, vai parecer que está deslocado o tempo ou que saiu do tempo, mas não saiu. Eu vou tentar contar pra vocês mas não sei se vai dar pra ouvir porque eu vou tocar junto. Então, vamos lá. Primeira parte do exercício. E aí Esse exercício aqui, fiz lento, mas vai puxando sua velocidade, então é direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Uma anulação é sempre essa, você vai ficar indo e voltando, né, geralmente a gente vai, mas não volta. Então é legal que você vai criar essa movimentação, né, eu uso só esses tons pra fazer esse exercício, mas você pode, se tiver o tom 2, vai pro 2, volta pro 1, enfim, fica à vontade. É um exercício muito bom pra treinar deslocamento, né, no kit, e assim, às vezes eu vejo muita gente super rápida na caixa, alunos meus também, e aí vai passar pros tons, endripa tudo, não sai nada, então é legal treinar essas coisas, né, porque você vai aplicando, né, isso é muito importante. E o próximo exercício, e o último, é um exercício que quem me passou foi o Douglas Las Casas, há muitos anos atrás, quando eu fiz aula com ele, não vou falar quantos anos atrás, e é um exercício que me ajudou muito a desenvolver as minhas notas no bumbo. Então é um exercício também de visor de águas, e eu queria passar pra vocês pra ajudar mesmo. É um exercício que depois eu fui ver, tem uma videoaula do Virgido Nath, eu acho, e tem um monte de gente passando isso aí online também. Mas é um exercício muito legal. Então, a partitura dele tá lá no site, se você quiser vai lá e baixa, mas a gente vai tocar duas notas no bumbo e uma pausa de semicolcheia. Duas notas em semicolcheia e uma pausa, duas em semicolcheia e uma pausa. Isso dentro do groove em 4x4, dividindo os bumbos em semicolcheia. Então vai soar um pouco deslocado esses bumbos aí, né. Então, o exercício feito aqui no chimbal é isso aqui, né. Certo? Aí, depois, você passa ele pro ride, marcando a cabeça que tem no principal, né. E vai ajudar muito também. E por último, se você quiser encrencar mais ainda, aí você vai acompanhar os assentos do bumbo com o ride, né. Ti, 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 ti. Então vai ficar... Então, pessoal, aí vocês, ó, usem o protetor auditivo, hein, por favor. Aí vocês já tem, ó, três exercícios, um de técnica no pé, o outro de técnica contagem e deslocamento no kit, né, e esse que é de independência e técnica de pé e contagem também, né, porque, meu, contar tocando isso aí não é fácil não, viu. Então, espero que tenha ajudado vocês, espero que a semana Pro 21x7 seja muito proveitosa e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima, valeu!